Olá, sou o Nuno Viegas. Uma nota antes de começarmos. Falamos um pouco sobre suicídio neste episódio. Não é o tema principal, mas surge com pouco aviso. Caso precises, há uma linha gratuita de aconselhamento psicológico no SNS24. É o 808-24-24-24 e selecionas a opção 4. A chamada não é gravada. Tens também na descrição deste episódio e em fumaca.pt algumas linhas de apoio não estatais. Mas se estiveres em perigo, imediato, liga para o 112. E agora vamos sair do estúdio. Estou sentado na sala de estar de Ricardo Costa, em Vila do Conde. Estamos em setembro de 2021. No mês passado, o Ricardo mandou-me um e-mail de uma frase. Podem contar comigo. Sei dele zero. Sei que esteve preso, vai. Sei o que ele me conta à cabeça desta conversa. São quase três horas. Não a vamos passar inteira. Tem 44 anos. É natural da pova de Varzim. Em miúdo, emigrou com a família para a África do Sul, depois para a França. Começou a trabalhar lá, aos 19 anos, construção civil. Voltou a Portugal em 1997 para ser operador fabril, operador de armazém. Já adulto foi trabalhar para a Espanha, novamente para a França, países baixos. Mas a maior parte do tempo esteve na faixa litoral norte portuguesa, acima do Porto. Na altura em que falamos, preparava-se para se mudar para Exposente. E agora, fico com a entrevista. Conta-me a tua história. Isso é muito pouco sobre... Ah, espera. A minha história... A minha história... Ih, Jesus. É muito complicado. Começa por onde achares que... É muito complicado. É muito complicado. Eu casei-me com 21 anos, tive um filho com 23, a relação não deu certo. Separei-me da minha primeira mulher, o meu filho tinha 3 meses. Depois, a minha segunda mulher, que nunca chegámos a casar, mas ficámos juntos 11 anos. Aí tive... com ela tive mais dois filhos. Pronto. E foi uma relação muito complicada. Eu gosto de assumir os meus erros, mas... E eu sumo-os completamente, porque foram escolhas minhas. Independente das situações ou das condições que me condicionaram, se calhar, nessas decisões erradas que tive. Mas, pá, eram erros meus. Foram erros tomados em consciência. Por isso, não culpo ninguém. Mas houve vários fatores que me levaram a cometer os crimes que eu cometi e que acabaram levaram à prisão. A minha relação estava terrível. Eu tive uma depressão muito grande em 2009. Fiquei... Entre 2009 e 2012, que é o ano em que eu sou preso, raramente trabalhei. A depressão era muito complicada. E acabei por estar numa situação em que... É que não tinha dinheiro. É que não tinha sequer alimentação para as crianças. E isso... Isso sempre levou-me a optar por passar um mês e meio a cometer os crimes. Basicamente, a minha história é mais ou menos isso. Resumidamente. E o que é que fizeste? Em razão aos crimes? Foi um mês e meio, basicamente, assalto a bomba de gasolina. Com o recurso de arma de fogo. Nunca disparei, nem nada. Nunca fui violento. Nem, nem... Nunca fui violento. Mas pronto. Foi basicamente assaltos a bomba de gasolina. Fizemos alguns assaltos a outras coisas. Mas pouca coisa. E coisas insignificantes. Nunca houve violência. Nunca houve progressões. Nunca houve sequer... Claro, não é? Que é sempre violento, não é? Ou uma pessoa ser vítima de um assalto com uma arma, não é? Não. Mas... Violência física no gol. Isso eu fiz sempre questão que não queria fazer. Era em grupo? Era eu com outra pessoa. Era eu com outra pessoa. Que... Isto tinha estado... Essa pessoa já tinha estado presa. Uma série de anos. E uma série de vezes. Pronto. Já tinha assim. Porque o discrimínio-se um bocado extenso. Mas eu não. Eu nunca tinha cometido nenhum crime. Pronto. E foi assim um mês e meio de um bocado de loucura. Assim um bocado armado em cowboy. E depois... Combinou em a gente ser preso. E a partir do momento em que eu sou preso... Eu admiti logo os crimes todos. Nunca escondi nada. Admiti tudo. E... O julgamento foi engraçado também. Porque a minha advogada era oficiosa, não? Durante o julgamento. Acho que foi em duas sessões. E a terceira foi a leitura da sentença. Ela não disse uma única palavra. Se eu consegui convencer alguém que estava arrependido. Foi... Por obra minha. Porque se fosse... Pé à pele a minha advogada... E tinha apanhado... Se calhar o dobro da pena quase. É engraçado que... Quem acabou por me defender foi o magistério público. Na sério? É, porque... Quando foi as alegações finais... A minha advogada, que não tinha falado durante o julgamento todo... Apesar de eu lhe ter dito que seria benéfico ela... Ela contactar o hospital psiquiátrico onde eu tinha sido seguido. Onde eu estava a tratar a minha depressão. Ela nunca fez... Nunca fez esse... Nunca fez esse trabalho. Não apresentou absolutamente nada. Não teve o cuidado de procurar... Praticamente nenhuma testemunha governatória. Nada. Ela não fez absolutamente nada. Só se muitoou a estar lá sentada. Depois... Nas as alegações finais... Ela leu... Ela... Limitou-se a ler um texto que eu nem percebi o que ela disse. Falou muito baixinho, muito rápido. E acho que ninguém percebi o que ela disse. Depois o magistério público. É que disse... E isso acho que... Isso acho que... Decididamente jogou muito a meu favor. O magistério público é que disse que eu... Tinha claramente mostrado arrependimento. Resumindo... Não foi a minha advogada. Foi o que os mortais estavam a acusar. É que me defenderam no fundo. Foi assim um julgamento muito emotivo e tal. E consegui... Nunca foi... As minhas declarações nunca foram no sentido de... Nunca foram no sentido de conseguir uma pena mais baixa. E foi sempre muito sincero. Eu... A partir do momento em que eu fui preso... E eu sabia que... Que... E eu atualmente ia preso. Porque... Nessa altura... O meu plano era conseguir algum dinheiro... Para pagar uma dívida que eu tinha. E para deixar um mínimo... Resolver umas questões financeiras. Para não deixar a minha companheira e uns filhos numa situação tal má como estava. Mas... Eu via sempre o fim dos crimes ou acabavam em suicídio ou são presos. Isso foi sempre a minha... Isso foi sempre a minha ideia. Pronto. E depois acabei por ser condenado a nove anos. A minha advogada disse desde o início que muito provavelmente ia apanhar 14 ou 15 anos. E se fosse só o trabalho dela... Muito provavelmente tinha apanhado mesmo. Porque ela não via absolutamente nada. Mas pronto. Acabei por ser condenado a nove anos. Isto é em 2012? 2012. Eu fui detido em agosto de 2012. Acabei por cumprir... Só seis anos. Dois terços apenas. E tive muita sorte. Houve ali uma série de situações que me levaram a conseguir sair dois terços. Porque eu passei metade a pena no estacionamento prisional de custódia. E a outra metade em Passos Ferreira. E em Passos Ferreira havia lá uma juíza. Que era a juíza do TEP. Do Terminal de Execução de Penas. Que era terrível. Por exemplo, lá à Aveira existe outra prisão. É pouca distância mesmo. É a questão de um quilômetro ou dois. E, por exemplo, o juiz de lá dava dezenas de... De seia das precárias. E a juíza lá no nosso estabelecimento. Dava uma, duas. Em outros estabelecimentos. Mas a gente equiparava-se mais aos estabelecimentos próximos a nós. As pessoas saíam aos dois terços quase de certeza que saíam. Havia alguns meios de pena. E na nossa prisão uma pessoa sair ao meio de pena era impensável. Completamente impensável. Por melhor percurso que tivesse. Dois terços era muito difícil e quase todos saíam ou aos cinco-seis. O que é ridículo. Na maior parte dos casos. Ou no término da pena. Sim. No término da pena nunca sai quase. Porque aos cinco-seis é quase obrigatório sair. No fim da pena é muito dificilmente sair. Mas era quase aos cinco-seis. E na altura... Sim, sim. Ou seja, a tua condicional terminou há pouco tempo? Terminou em Agosto, no dia 14 ou 13. Não, foi. Só me dá tocando no ponto final, não é? Pois. Ou seja, quando me contactaste a primeira vez foi mesmo ali a seguir, não foi? Foi antes, acho. E eu acho que foi naquela zona mais ou menos em que estava a acabar. Como é que te sentiste quando acabou? Quando acabou mesmo? Não sentia nada especial. Porque pronto, eu saí da prisão com um objetivo muito claro, que era reconquistar os meus filhos. E não me terem problemas. Eu nunca me passo pela cabeça isso. Por isso... É claro que psicologicamente estar incondicional afeta sempre um bocado, não é? Mas... Nunca me afetou muito, pá, porque eu sabia que não ia fazer asneiras, não é? Não ia... Por isso, eu lavar a minha vida normal. Não tinha que fazer nenhum esforço extra por não. Por isso, pá, era normal. O fim da condicional é mais uma... É mais... Para mim é mais uma coisa processual do que alguma coisa que... Pá, se eu me senti um bocado mais liberto. Sim. Se calhar. Pá, porque eu... Durante o tempo é que tive preso, ouvi várias histórias, não é? De pessoas que estavam incondicional e por uma coisa mínima era revogada a condicional. E eu, por exemplo, durante estes três anos em que tive incondicional, eu praticamente que não saía à noite. Evitava qualquer tipo de situação em que minimamente ou remotamente pudesse acontecer alguma coisa mais... Um estresse. É, bem complicado. Nunca fui mandado parar para a polícia, não é? Para... Para armazenar trânsito. Tinha todo o cuidado para... E evitava ao máximo qualquer tipo de situação. Por exemplo, eu nunca saía à noite. Eu entrei já antes, posso dizer que saía do doutor através da noite, mas em coisas muito calminhas, em bares, muito calminhas. Porque, não é? Em situações e em cidades mais complicadas, pá, como ao Porto, não é? Por exemplo, pode haver uma situação de... Uma rixa, não é? E quem está aqui no final é sempre visto com outros olhos, não é? Pronto. Evitei ao máximo. Mas também não foi uma coisa forçada, pá, porque também não tinha vontade. Mas há um lado quase... Há uma precaução... Digamos que há um condicionamento, se calhar. Inconsciente e... E se calhar menos consciente, mas já há condicionamento. Em termos práticos, que relação é que mantens com o sistema prisional quando estás incondicional? Em termos práticos, não há quase nada. Só se tem, não é, que a pasta de vez em quando era de ter convocado, não é, para ter reuniões com a senhora da reinserção. Mas já era de meses em meses. E uma das condições da minha saída condicional foi ser seguido por um psiquiatra. É porque eu tinha o historial de depressão. E pá, 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 para garantir, não é? Pá, pá, um equilíbrio, digamos. Pronto. Uma das condições dessa condicional, dada a redundância mesmo. Mas, uma das condições, e eram duas só, era quando mudasse de residência, pá, pá, era pedir autorização a eles. E, pá, pá, e comparecer às convocatórias e seguir, isso é seguido por um psiquiatra. Eram essas as únicas. E como é que eram as reuniões com a técnica de reinserção? Sentias que eram extremamente úteis para te trazer de volta à sociedade? Não. Elas não... A reinserção é só um título. Porque... E, pá, eu... Eu, antes de sair em condicional, eu pensava que existia uma série de mecanismos mínimos, não é? Sei lá, pá, um acompanhamento, não é? Mais próximo, uns apoios, pá, e nem estou a falar em monetários, cara. Os apoios monetários fazem muito sentido? Claro que fazem, não é? Pá, por exemplo, eu saí da cadeia com 80 euros no bolso. Do trabalho que tinhas feito? Do trabalho que tinhas feito. E pouco mais, não tinha apoio familiar, tive a sorte de ter um amigo que tinha estado preso comigo em Costoias e que já tinha saído e fui viver para a casa dele, senão nem sequer tinha sido um condicional, porque se não tivesse uma experiência, nunca poderia sair. E quando falas de apoios, devia haver casas de saída, de transição? Casas de saída existem, em teoria, por exemplo... Ah, em Lisboa tens de acompanhar? Sim. Existem algumas, mas... 30 pessoas, mas digo públicas, ou seja, não... Sim, públicas. Com condição de associações. Pois, eu não conheço a realidade, mas do que eu ouvia dizer lá dentro, essas casas eram mais para quem não tinha nenhum apoio sequer, e há aqui um ciclo vicioso, e a cadeia é um sítio onde estás cheia de ciclos viciosos, que é difícil sair. Por exemplo, e há coisas ridículas, e que revoltam as pessoas, que podes ter o melhor percurso possível lá dentro da cadeia, exemplar, posso estar lá 5, 6, 10 anos com nenhum incidente sequer, mas és obrigado a ficar até aos 5, 6, porque não tens para onde ir cá fora. E como não tens para onde ir, nunca até dados precárias, por exemplo, é possível, mas é difícil, porque também existem os centros de acolhimento que podem ser usados para passar as precárias, mas é difícil fazer isso. Até porque tem muito poucas dúvidas. E até, se naquela época, em Passos Ferreira, era difícil conseguir uma precária, e eu depois conto em que condições é que eu consegui as minhas precárias, também é um bocado anedótico, mas é difícil, se fores para a tua família, já é difícil. Ir à responsabilidade, quase, de uma casa de acolhimento, é ainda mais difícil. Eu posso dizer que conheci um caso, em 6 anos, conheci um caso ou outro em que pessoas, ou nem conheci, ou ouvi falar, acho que pessoalmente, acho que não soube de nenhum caso. Mas, em teoria, era possível, se conseguisses uma vaga ou um centro que te aceitasse para ficar lá na precária, em teoria era possível. Mas acredito que, nos outros GPs, que isso pudesse acontecer lá, era impossível. Mas quando me falas, dizias mais há pouco que apareceu uma série de ciclos. Ah, sim, sim, olha, um exemplo é esse, se tu não tiveres para onde ir, por mais exemplar que tenha sido o teu percurso, e por menos grave, entre aspas, que tenha sido o teu crime, porque há crime mais grave, os outros, claro, não é? Tu, só por não teres apoio cá fora, de certeza que são só as 5 sextos. Sinto que... Podes fazer o que quiseres, podes ser... Estando lá dentro é muito difícil encontrar-se apoio cá fora, não é? Sim, mas pode ser a mesma, não é? Não, não, mas o que digo é, a partir do momento em que és uma pessoa que está detida, está presa, e não tem apoio cá fora, não é por passar mais 2, 3 anos lá dentro que vai... É quase encostar a pessoa para canto mesmo, não tens apoio, pá, ficas aí até a gente ser obrigada a pôr-te na rua, basicamente é isso. E isto sentias, por exemplo, eu tenho entrevistado bastantes ex-reclusos e vou apanhando um padrão de, geralmente quando estou a falar com o pessoal, que foi apanhado por crimes económicos, geralmente, classe média alta, licenciados, continuavam a ter apoio da família quando foram dentro, não é? Saem a meio da pena, saem a dois terços. Claro. Têm, não é? Geralmente as pessoas com que eu falo que ficaram ali até ao fim, são pobres. Exato. Estavam... Tinham uma longa relação com o senhor prisional. Exatamente. Vias isto lá dentro, não é? As pessoas que iam ficando eram... Ah, claramente, claramente, isso nem se fala. E depois isso faz-nos pensar em vários ciclos especiales também, por exemplo, a grande diferença entre Custóias e Passos de Ferreira, por exemplo, não é pá, porque o EP de Custóias é teoricamente um EP para o pessoal que está lá, como é que chama? Para que que ainda não foram condenados? Preventiva. Exatamente, preventivos. Claro que está a meia pessoas para que lá cumprem a pena, mas a grande parte é pessoal que ainda está preventivo ou foi julgado, mas está em recursos, etc. Isso é a meia parte. E depois, é também uma prisão em que a maior parte das pessoas têm algum apoio, porque não estão há muito tempo presos, percebes? A maior parte das pessoas lá são pessoas que estão presas há um ano, dois, três, quatro, cinco ou seis, já é mais difícil de encontrar. Digamos que é uma prisão de estadia curta ou média, percebes? Agora, chegar a um EP de Passos de Ferreira é um choque enorme, porque são pessoas que têm quase todas as penas muito longas, tudo de sete ou oito, dez para cima, muitos com compreensões de 20 tal anos, 25, etc. E são pessoas que quase todos, ou uma boa parte, não tenho dados, mas posso dizer que mínimo 80%, penso eu, são pessoas que vêm de meios muito pobres, de bairros sociais, já de famílias muitos funcionais, que já começaram a cometer pequenos crimes aos 10 anos ou menos, pessoas que já têm um percurso já longo, com a lei já desde muito cedo, os próprios pais estão presos, ou mães, já pertencem a famílias bastante problemáticas e que não têm apoio. Porque assim, tudo quando és preso, vais tendo apoio durante um ano, dois, três, não é? Mas depois vão ao fim de cinco, seis, sete, a maior parte das companheiras já abandonam, até a própria família que já tem poucas condições, acaba também por abandonar, ou então os apoios são mínimos, porque são pessoas muito pobres, não é? E é caro estar preso. É caro, é muito caro estar preso, e ainda por cima, Passos Ferreira, não é? Fica numa zona em que é longe de quase tudo, não é? Ir visitar, por exemplo, quem vem de Porto, não é tão difícil, mas mesmo assim, há despesa, há autocarro, etc., que pode parecer pouco, mas em orçamentos, de quem recebe RSCs, ou esse tipo de coisas, que estamos a falar de pessoal de Wives, que vivem condições muito básicas, muito más, e rapidamente ficam só em apoios. Ficam só em apoios, e então, o que é que se passa? Não é pia, como custóias, não há grande violência, não é? E não há porquê, porque quando as pessoas têm apoios, não é? E só há apoios da família, pá, porque não há mais nenhum, não vão ter algum dinheiro para comprar tabaco, para ir comprar umas coisinhas, estás bem? E não, agora, em Passo de Ferreira, pessoas que não têm apoio nenhum, não têm dinheiro para absolutamente nada, e a maior parte, ou são pessoas genuinamente não conflituosas, não é? E calmas, não é? E passam miséria mesmo, fome, mas a maior parte, que já tem, não é? Um historial de comportamentos violentos, a não a roubar, a extorquir, e a usar todo e qualquer esquema. Por exemplo, em Passo de Ferreira, quando entras lá, tens logo um grupo de pessoas, não é? Que te abordam para perceber o que é que tu tens, o que é que te podem roubar, os apoios que tens, e há casos, isso há imensos casos, que, por exemplo, pessoas que entram lá já com uma certa idade, e que já têm reformas, por exemplo. Agora o sistema é outro, mas até há bem pouco tempo, lá na prisão não há dinheiro, não é? O que existia, pá, é um cartão de tipo multibarco, em que carregas aquele cartão, o que é que a gente tem feito semanalmente, e carregas o que quiseres, não há valor máximo, e também não há valor mínimo, e eu conhecia várias pessoas que recebiam ou apoios de família, e, bom, género, 100 euros por semana, ou 50, ou o que fosse, pá, ou que recebiam reformas, não é? E que, casos em que, pessoas que já estavam lá há meses ou há anos, e que nem enviam o cartão, porque já alguém lhes tinha apanhado o cartão, ou obrigávamos a carregar, essas pessoas que recebiam reformas, e que não tinham nenhum motivo para ter dificuldades lá dentro, viviam na miséria, porque alguém lhes tinha apanhado o cartão, e fazia o que eu queria com eles. E isso durava há bem anos. Pronto, e depois, isso é uma realidade. Geralmente quem olha de fora, a prisão, ou quem, na verdade, mais que quem nunca... Sim, tem a ideia de que era um hotel, coisa. Para já que é um hotel, e depois que há uma homogeneidade de condições. Não, isso nem pensar. Porque o que descreves é muito... Há classes, não é? Há classes económicas. Claramente. Lá notam-se muito mais as diferenças, pá, dou o que te nota cá fora. Lá é escandaloso. Estou a tais pessoas, que são os chamados patrões, os bosses, que têm tudo e amazão uma coisa, que vivem em celas... Estávamos a falar de pessoas mesmo poderosas que pagam para entrar whisky e tudo e amazão uma coisa. Desde que pagas a certos guardas, entra qualquer coisa. Por exemplo, eu sei que para entrar uma cafa de whisky eram 50 paus para o guarda e ainda pagava-se com a cafa. E a partir daí, quem tem dinheiro, ia entrar lá qualquer coisa. Mas qualquer coisa... Eles chegaram a haver rugas, pá, porque há vários patrões, pá, e várias pessoas poderosas. e há sempre... E há, por exemplo, ali... A competição, atritos, negócios de droga, etc. E alguns, quando sofrem rusgas, houve um... Pá, o que é que lhe apanharam um monte de telemóveis? tablets e assim uma coisa e muitas coisas que são impensáveis da outra pessoa ter e esses patrões têm pessoas que lhes limpam a célula que lhes fazem mais tudo e mais alguma coisa em faixinas troco de massa de tabaco ou um bocado de droga e depois tens várias pessoas de pessoas depende dos apoios que a pessoa tem depende também se conseguem trabalhar lá ou não isso é outra questão enorme nem pouca gente consegue lá um trabalho lá dentro e quando consegue já és 40 euros e já a grande parte ganha 30 e poucos euros por exemplo um faixina ganha para aí 40 euros por mês e as pessoas não têm noção mas por exemplo a comida lá isso é outra questão a comida lá o EP ou o Estado paga eu acho que é à volta de 3 euros à empresa que lá está para dar a refazer todos os dias por isso já se fica com uma ideia a comida a comida não é que seja entregável pá mas é má há casos em que se vê que a carne já está podre ou quase podre ninguém por exemplo a maior parte ou boa parte das pessoas especialmente à noite mata a fome pá a comer a única coisa que se pode comer e que não há limitações pá que é pá que é prato de sopa pessoas pá que enchiam a bandeja com 4 sopa ou 5 depois levavam para a cela para comer à noite ou comiam mesmo lá na hora da refeição para encher o mar durante muito tempo era possível levar a comida para a cela pá o pessoal estava a estar para o ex e tudo não é pá e andavam lá a pedir restos de comida uns aos outros pá ou podiam mais um bocado de comida do género arroz pá porque o resto não dava não é pronto e enchiam a estar para o ex boa parte deles pegava nessa comida ia vender pá ia vender para o trabalho com a doga mas depois de um certo ponto era proibido lá a comida para a cela não há nenhuma explicação acho eu sensata que explique porque é que não se pode doar e há uma não sensata estamos a falar de nem não poder sair do refeitório nem sequer um pão ou uma peça de fruto nada nada incluindo não dava um reforço para a noite sim reforço sim mas fora isso o que recebias pá 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 para o jantar tinhas que comer ali pá ou ia para o lixo mas diz-me que não há uma explicação sensata mas deram alguma explicação mesmo que não fizesse sentido nenhum não lá não há explicações a ficção é as regras e não é explicação existem várias coisas coisas que a gente não é não é ter uma mentalidade de vitimização mas era obrigado a concluir que que é exatamente isso quer dizer não se compreende porque aqueles pouco tempo depois de estar preso por exemplo a visita só pode trazer um quilo de comida por semana existem duas visitas por semana e só pode entrar um quilo de comida quer dizer um quilo de comida não é nada depois há restrições não pode entrar peixe por exemplo não pode entrar peixe não podia olha a partir de uma dada altura não poderiam entrar doces com que tivessem crema ou chocolate eram só doces secos porquê? aí fica a questão porque e por mais boa vontade que a gente tenha de entender qual é a razão chega já à conclusão que é só mesmo para te castigar mais para tu te sentires porque assim quando a pessoa está presa o que te dá algum alento o que te dá algum não se pode dizer sequer que é conforto mas o que te dá algum alento é só uma série de pequeníssimas coisas e tu comeres um bolo que cá fora é uma coisa banal e que não comes por opção lá dentro é uma coisa é uma coisa é encontrar ouro quase e não podiam entrar doces podiam entrar por exemplo podiam entrar aqueles bolos não é? as fatias claro não é? tinham que ser cortados para ver se não traziam nada dentro do bolo isso claro mas e não podiam ter recheio nem creme nenhum era tipo pão de loço não é? isso não há nenhuma explicação para isso ou só se tu és aprovado com as cáries ou que não parece que fosse o caso não é? é mesmo criar um ambiente de disciplina e de fazer as pessoas sentirem que existe uma autoridade e de reduzir ao máximo aqueles pequenos confortos ou alentos que as pessoas possam ter é claramente isso sentes que isto é uma coisa que acontece por sistema sim é uma opção é uma opção de é um sistema pensado em ser oprimente é para oprimir as pessoas para quebrar o espírito das pessoas e isso é o teu comércio enorme existe uma série de coisas e de regras que são pensadas mesmo nisso em fazer-se sentir ou fazer-se crescer o sentimento de autoridade de tu estás a ser controlado no que é que sentias esse ímpeto de opressão? não, mais variadas coisas naquelas pequenas regras já falamos aqui algumas que não fazem sentir nenhum que não põem em causa a segurança que não põem em causa a saúde de ninguém uma série de coisas pronto regras que não fazem sentido nenhum e que são claramente só para outra questão muito grave e quando entrei a gente podia falar ao telefone as vezes que cria por dia o tempo que cria depois de repente só podias fazer uma chamada por dia de 5 minutos quando houve uma organização dos regulamentos isso é uma coisa brutal isso e depois eles usam desculpas para justificar essas regras que se pode chamar draconianas quase porque de género qual foi a questão de diminuir as chamadas telefónicas foi porque muitas chamadas e sem limite de tempo dava podia permitir que quem tivesse negócio de drogas que continuasse a comunicar com as pessoas cá fora que criava conflitos porque a gente queria e ficava lá alguém muito tempo e existia confrontos eu posso dizer que tipo me custou este 3 anos com o sistema de chamadas livres e nunca vi ninguém a ter um confronto físico era do género já estás aí a meia hora mas pouco mais do que isso posso dizer que dizer que quem quem conhece minimamente o sistema prisional dizer que um recluso que tem um negócio de tráfego cá fora ou lá dentro de drogas é ridículo dizer que esse recluso vai usar o telefone público lá dentro para fazer primeiro porque eles todo mundo a ser verdade ou não eu acredito que seja verdade todo mundo tinha a certeza para que as chamadas eram gravadas ou ouvidas lá não havia ninguém que pensasse ou pelo menos que não desconfiasse que as chamadas eram gravadas ou ouvidas o que faz sentido não sei se é o facto ou não mas isso faz sentido e depois quem tinha esses negócios lá dentro ou cá fora ou quem queria comunicar coisas ilegais cá para fora não nos faltava um telemóvel pessoas que não precisavam das recomendas de cabine para nadinha essas pessoas nem à cabine iam chegavam ao ponto em que essas pessoas iam à cabine para disfarçar vou lá fazer uma chamada ou duas de vez em quando que é para ficar o registro que faço chamadas senão vão-se confiar que eu se não faço chamadas na cabine é porque tenta era mal e chegámos a esse ponto por isso tu lá dentro alguma vez tiveste telemóvel não nunca tive isso ofereceram telemóvel isso ofereceram 500 mil vezes mas nunca tive pá porque também ficam caros e eu não tinha condições e depois porque isso é outra coisa engraçada existe e aquele é cheio de coisas assim uma realidade era assim os guardas me tiam lá os telemóveis recebiam por exemplo um guarda me tia o osso é no mínimo 100 euros um guarda que mete lá um telemóvel recebe sempre 100 euros para ele mínimo e um telemóvel que cá fora custa 200 lá dentro custa 500 600 800 isso é básico por isso ganha o guarda pôr me tia telemóvel lá dentro e quem os recebe lá dentro ganha pá porque cá fora há ganhos compa o telemóvel a 200 euros e o recluso que está lá dentro e que trata de distribuir esses telemóveis ganha 200 ou 300 ou 400 euros de lucro por telemóvel e eu posso dizer que entravam telemóveis todos os dias eu conheci eu cheguei a ver pessoas com caixas com 4 ou 5 telemóveis para faz as contas existe um facto a droga e os telemóveis entram lá isso é um facto desmentível isso é um facto pronto e alguém é responsável e é óbvio que só pode entrar ou pelas visitas ou pelo guarda então esses dois esses dois suspeitos acusam-se um ou outro é muito simples não há pode não há outra alternativa eu posso dizer que por exemplo funcionarem funcionarem sim eu recordo-me que por exemplo houve lá uma cozinheira ou ajudante da cozinha que chegou a ser apanhada a meter pequenas quantidades de droga lá dentro de bolinhos de bacalhau e tal mas isso é ridículo isso é ridículo e eu acredito que isso aconteça já planeado para criar ali uma terceira alternativa porque assim há quantidade de droga e eu posso dizer que entra lá muita droga e a seguir vou botar um exemplo porque quando falo nisso há poucas pessoas falam nisso mas quando falo nisso ninguém acredita ou custe-lhe de acreditar e eu já te conto o que é mas a quantidade de aquilo lá dentro da droga é muito grande eu nunca e eu sei porque eu vi porque eu tinha o que era lá dentro o meu melhor amigo era um gajo que chegou a guardar chegou a guardar lá na cela dele com uma cidade de droga lá nos esconderijos e tal e ele estava numa cela especial e quer dizer ter uma canalização porque ele tinha de chover na cela e eu cheguei a vê-lo cheguei a vê-lo a pular grandes pacotes de droga e estou a falar de 4 ou 5 pacotes grandes que cada um teria meio quilo no mínimo por isso só ele e era 100 pacotes era heroína sim heroína coca eu cheguei a vê-lo só porque estamos a falar meio quilo de centenas de centenas de milhares de euros de droga e eu vi 4 pacotes em cada outro tinha pelo menos bem aquilo quer dizer eu ouvi isso ninguém me contou não é nenhum boato é assim tudo o que eu digo aqui é coisas que eu ouvi não é do que eu ouvi dizer porque isso ouve-se muita coisa agora houve certas coisas que eu ouvi mas houve também uma certa coisa de que eu vi mesmo e a seguir a botar um exemplo de uma realidade que espanta muita gente ao fim de semana ao fim de semana existia muita falta de tabaco porque os cartões eram carregados acho que era quarta-feira acho que era quarta-feira geralmente era um dia fixo ou era a terça ou a quarta não era a terça exato antes chegava a quinta-feira ou seja o pessoal rebentava o dinheiro do cartão chegava ao fim de semana porque assim isso é mais que sabido que a grande uma da troca lá dentro é o tabaco que se tu pedes de alguém para limpar a cela pagas com tabaco se qualquer uma peça de roupa que tu compres de alguém pagas com tabaco mesmo pessoas que não fumam têm maços para fazer compreender eu cheguei a ver lá pessoas com 20 maços de tabaco 50 maços de tabaco guardados fortuna só só fazer negócios por isso lá a grande moeda é o tabaco isso já é histórico isso já acontece desde que a prisão se calhar pronto e as pessoas chegavam ao fim de semana e havia muita falta de tabaco quase ninguém tinha os poucos que tinham sabem que há falta a gente quase que não pode fumar assim à vista das pessoas porque se não lá ia com um grupo em cima e ninguém pede com com dejeitinho é dar as roupinhas então ao fim de semana há a falta de tabaco e a realidade isto ouvi durante 3 anos todos os fins de semana o pessoal que tinha droga oferecia droga por um bocado de tabaco isto dá uma ideia da quantidade de droga que lá há faltava o tabaco mas droga havia tabaco que é uma coisa banal normal que se vende na cafeteria que se vende na cafeteria havia pouco e eles davam a droga por tabaco e às vezes uma quantidade até generosa de droga para pôr um bocado de tabaco que é uma coisa estava a pensar quando falas do tabaco o ambiente fica é terrível porque assim lá dentro as pessoas não têm noção mas é um ambiente de muita pressão de um stress de uma pressão constante mesmo pode acontecer algo violento a qualquer instante mesmo especialmente em passos que é um ambiente muito pesado porque a maior parte das pessoas não tem absolutamente nada e se eu te disser uma coisa as pessoas não têm noção disso mas é verdade isso é fácil e isso calhar já sabes os produtos para limpar limpar a cela têm que ser comprados por ti por exemplo sendo que não limpar a cela é uma fonte de atrito quer dizer se tu quiseres produtos para a área de higiene pessoal fora sabão branco e azul uma vez por menos quando dão porque em passos não dão sequer isso é um custo em passos não dava em passos quem não tinha mesmo absolutamente nada recebia já não sei como é que chama aquilo mas recebia de vez em quando acho que nem acho que era uma vez por mês mesmo recebia um tipo um rolo ou dois de papel higiânico um sabonete uma gileta ou duas e de vez em quando longe a longe uma pasta de dentes as pessoas não dão até a não ser isso mas lá dentro quem não tem o mínimo de apoio e já falo o mínimo ou quem não consegue trabalhar lá dentro passa mesmo muito mal agora eu vou dar um exemplo muito simples lá a janta-se entre as seis menos um quarto e as seis e meia ok e as horas estão fechadas às sete nem que tu tenhas um jantar satisfatório nem que tu te enches de sopa e de arroz que é o que há a cela é fechada às sete recebes um reforço que consiste de uma meia dúzia de bolachas uma peça de fruta um pacote de leite ou de sumo pequenino um pão e uma fatia de 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 mortadela ou fiambre de vez em quando muito longe a longe o fiambre era o luxo era tipo assim uma coisa muito fininha e depois recebes um cubinho de manteiga com sorte de vez em quando recebes um iogurte isto é o dia de festa recebes um iogurte por exemplo o iogurte a maior parte não os comem porque trocam um cigarro ou dois quase todos são pessoas que não têm nada e que quando vem o iogurte eu sei pessoas que já estavam lá há anos e não comiam um iogurte porque trocam logo porque já tinha uma pessoa certa uma pessoa que vive bem um bocado melhor do que elas e que por um iogurte trocava sempre um cigarro ou dois quer dizer pessoas que recebes um reforço mínimo para tu ficares minimamente bem entre as sete da noite e as oito da manhã são treze horas são treze horas em que tu não tens nada para comer a que horas é que desligam as luzes? desligam às dez bom está bem quer dizer mas se tu és no durante o dia não comes quase nada à noite podes comer mais não é melhor é mais porque sabes que a pessoa sabe que vai ficar fechada muitas horas mesmo que não goste ou que não queira ela enche a barriga conforme pode mas repare a sopa também aquela é basicamente água e soja para ficar mais grossa e tal aquilo satisfaz durante uma hora ou duas e depois já 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 a pessoa fica com fome por isso se tu só te alimentares com a comida da prisão passas fome negra portanto as pessoas compram comida exato compram comida com a 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 compram as coisas que há a vender no bar são coisas pouco saudáveis os preços são às vezes mais altos do que cá fora isso é outra questão isso é outra questão e há tantas meu Deus os preços no bar são altos não se admite que um recluso para fazer como pode o IVA por exemplo será que não era possível só isso eram cêntimos mas para pessoas que às vezes têm 5 horas por semana ou 10 é significativo eu não gosto de entrar naquelas teorias de dar conspiração e que os gajos fazem isto de propósito porque são muito maus muito ruins mas a verdade é que eu estou para ver quem é que me vai explicar com uma razão minimamente lógica porque é que a partir de determinado momento não era permitido entrar produtos de higiene do exterior não era não era permitido entrar no shampoo não era permitido entrar detergente para lavares a tua cela não era ponto tinhas que comprar lá isso equivale a lucro para a prisão simples não há outra a ganhar fechadas seladas ninguém mete nada lá dentro pessoas que têm condições miseráveis já cá fora que lavarem um shampoo para arrem lá dentro já eram sacrifíciozitos porque são um ou dois ou três que nem readaptar falta as pessoas depois que não podem fazer isso a pessoa fica sem ter excesso de produtos mas como dizes o que leva o que leva ao ciclo vicioso tu não tens dinheiro a entrar de nenhum apoio cá fora precisas um mínimo de coisas e és obrigado a ser escravo ou empregado dos patrões mais ou menos poderosos porque há patrões menos poderosos a partir do momento que tens algum poder monetário já mandas em alguém se tu recebes se tu tens se tu te recebes 50 horas por semana da mãe ou do pai tens acesso a ter poder sobre quem recebe menos de tu quem recebe sem é uma compressão extraordinária dos tratos sociais e quem não tem nenhuma forma de obter nenhum rendimento por mais porreiro que seja correto e que não querem fazer as neiras acaba por ser obrigado a aceitar por exemplo guardar droga na cela e apanhar uma pena de prisão depois a pessoa que é apanhada com a droga vai ser responsabilizada é um processo comunhoso estão obrigados a fazer isso para ter o máximo de tabaco para terem um produto de higiene o que é ridículo e eu vi lá pessoas a serem contadas a mais de um ano de prisão ou duas por serem apanhadas com a droga na cela porque fizeram isso para receber o máximo de tabaco apanham dois anos de prisão por causa de um máximo de tabaco isso é a realidade quando me dizes eu concordo com esta ideia base que é que não aches que as pessoas a partir da agem por maldade na construção destas coisas das regras as restrições por aí fora existe uma quantidade maioritária mas muito maioritária que recorre a expedientes e as coisas menos e as coisas ilegais lá dentro e eu vi pessoas que durante meses ou um ano andavam na linha e que chegavam a um ponto em que já não aguentavam mais quebravam sim quebravam pessoas que chegaram a apanhar porrada porque se recusavam a fazer certos favores esconder droga ou se não ter móveis há uma série de coisas e que recusavam a fazer isso essas pessoas isto é irónico é irónico e é também uma tragédia as pessoas mais corretas e mais adversas a cometer alguma coisa errada são as pessoas mais apetecíveis para serem alvo de pressão para guardarem coisas legais porque são pessoas que para os guardas não são tão suspeitos e tens pessoas que resistem a isso e apanham porrada e são perseguidos mesmo diariamente e estou a falar diariamente porrada diariamente quase porque não querem correr o risco de guardar droga e ser apanhados e apanhar mais lugar de prisão porque querem sair mais rápido porque têm filhos cá fora mas que ao fim de um mês dois ou três a ser castigado todos os dias a teres um grupo de pessoas a fazer pressão andares constantemente cortado o canal das negras isso é a realidade quebras quebras é impossível não quebrar e quebram e depois claro que depois existem aqueles gajos que são que já são criminosos quase a nível genético e que já fazem aquilo brugoso existe lá uma quantidade de pessoas que se dedica o que acabou de fazer hoje para conseguir tornar pior a vida daquilo isso é uma realidade há pessoas que a corna de manhã e o instinto deles é a qualquer momento fazer tudo e mais alguma coisa para tornar pior a vida de fulano ou porque é mais calado ou porque é mais tímido ou porque usa óculos ou porque é mais gordo ou porque é mais gordo não sentes que é não algo tão discricionário e cruel mas a versão deles do instinto de sobrevivência do da garantia de reputação da garantia que estão protegidos lá dentro pela força da sua presença que já há dias estava a entrevistar uma pessoa que tinha um bom estatuto no EPL ele traficava lá dentro começou a traficar depois de entrar para pagar as suas contas e tratar das suas coisas tinha sido condenado por nativo a domicídio ou seja e para ele tinha faxinas tinha pessoas que limpavam o céu tinha pessoas que lhe guardavam a droga descreveu-me na primeira pessoa punir chicoteando um gajo que lhe roubou um bocado de castanha um dos gajos que lhe guardavam e que lhe levou umas gramas e aquilo não a forma como ele descreveu isto não era de crueldade era de está ali tem a reputação tem que impor tem que controlar aquilo e eu conheci casos em que em que em que alguém fazia uma coisa errada a um patrão por exemplo e havia lá um alixo que eram que não eram más pessoas digamos aquele nível não é? mas que mas que e eu esqueci de alguns casos em que eles chamavam alguém e pá e aparentemente a consciência é a mesma coisa tudo que acontece lá dentro todo mundo sabe a mínima coisa a mínima coisa todo mundo sabe sei lá a mínima coisa é uma palavra uma palavra que tu digas uma frase qualquer que seja contra o pensamento coletivo aceitável já todo mundo ei fulano disse isto já está já está fodido já é pá o que se passa lá todo mundo sabe e quando alguém erra com um patrão ou está nervoso e responde torto por exemplo é o suficiente ou nem é um patrão ou é um recluso mais forte mais musculado e que até tens alguma confiança mas naquele dia isso aconteceu comigo e até era uma pessoa com alguém tinha muita confiança e a gente estava na fila para o refeitório e o gajo estava sempre a pegar comigo era uma brincadeira e pronto e eu irritei-me para responder-lhe torto o que é que lhe dizeste já não me lembro mas respondi para com essa merda mas estou um bocado mais rispido e ele depois veio à minha cela todo mundo ouviu e em poucas horas já todo mundo sabia o gajo veio à minha cela antes de entrar disse para ir a voltar uma carga de depurada algum que lhe apresenta com isso bate a porta com força para criar a ideia chegava dentro e eu tenho que fazer de conta para que quem está bom agradecer senão ninguém me respeita por isso vou ficar aqui vou ficar aqui cinco minutos e tu vais para berrar um bocado e tal percebes pronto e tu deste assim aos berros é tal para com isto e o gajo saiu bate à porta e que não se repita outra vez pronto pá e pronto e se acertou e se acertou quando fiz todos os minutos vão jogar a garrafa e vão fingir que estão é verdade infelizmente a maior parte não é assim sim geralmente há a mesma agressão há a mesma agressão mas mas é a ideia da manutenção isso é um pequeno exemplo lá se tu não te faz respeitar pá isso é eu vou dar um exemplo pessoal no dia em que eu cheguei a Paz Ferreira não logo pá há aqueles que chegam logo para a beira muitos impactos e tal e que fazem logo uma série de perguntas a perceber o que é que tu tens se tens apoio se não tens e depois ao fim de poucas horas eu já tinha lá um gajo encostar-me o chamamos de um chino uma lámina ao pescoço ou às costas e se ele desse um maço de tabaco ia ser esfaqueado ou agredido e esse acontecimento e vi isso acontecer a muita gente e o que é que te fizeste? qualquer um que entrava lá de novo era pressionado logo lá vão apertar a cabeça mas não exigem o maço de tabaco? exigem o maço de tabaco outra coisa pior não nesse dia lembras-se o que é que fizeste? eu cheguei lá ainda estava na prisão há uma hora eu cheguei almocei isto foi logo tarde chegaram-se para a ver e tal e um fulano em que partiu vários episódios com ele o gajo queria a força toda não sei se era uma onça ou uma massa de tabaco e gostou-me lá e eu fiz o que se deve sempre fazer e que se não faz porque assim a partir do momento em que os gajos te conseguem sacar alguma coisa nunca mais te larguem porque percebem e eu e se queres espetar espeta é o que se faz agora a ti não estou nada corta, espeta mata-me várias coisas e eu não estou mais e o outro se quer ele insistiu pá, mas acabou por desistir pá, mas durante a semana era não insistir ia sempre picando a ver se desta vez decidias e depois há mais pessoas à volta dele a pressionar também e depois há uma espécie isto é ridículo mas é assim existe uma espécie de competição que é quem vai quebrar primeiro e as ameaças vão subindo de tom e os sacais começam a ser mais e há ali um jogo de resistência e tal e que pode ser violência mas pá, mas foste agredido sim pá, mas resisti sempre e nunca recuei porque vi já isso acontecer e a partir do momento que elas apanham uma opulsão na pessoa não coube claro estás completamente tramado sentes-te à vontade quando estás na agressão? não sei se houve mais o estal pá assim não foi não foi uma questão muito grave pá, mas há mais pequenas agressões os cachastros depois de enquanto a saber porque não é uma agressão não é uma agressão tão forte para te causar para tu ficares revoltado e contra eles é mais intimidatório porque sabes criar ali um ambiente de por pressão para que tu sintas que algo mais grave pode acontecer para a partir do momento em que tu és agredido mesmo a sério já foste agredido já não tens razões para ter tanto medo porque já sabes o que é queria voltar um bocadinho atrás sim nós fizemos bastante rápido ali o salto de 2009 a 2012 a entrares em termos de cronologia eu fiquei na dúvida sim disseste-me que foi um mês e meio de assaltos sim e foram em 2012 foram em 2009 foram em 2012 entre entre meados de junho a fins de julho início de agosto ok portanto foste-te logo a seguir foi preso no início de agosto sim ok e tinhas disseste-me lá um bocado que a tua noção dos crimes era que no fim ao morrias ou ias por isso sim que é uma visão drástica sim mas era o que eu tinha e não estava muito fora da 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 realidade porque a minha relação estava acabada tanto é que eu separei-me da minha companheira uma semana antes de ser preso portanto porque assim no início de agosto o que andava a fazer crime foi preso e eu sabia que eventualmente mataram mais cedo e depois eu acabei por não que eu pensasse que quem é que esse meu colega ia-me acusar porque acho que e acabei por saber que eu nunca o fiz mas eles iam ter o telemóvel dentro e facilmente chegavam a mim não é por si nenhum género e entretanto vieram-me e eu para evitar sempre a apresentar os meus filhos e aquele escândalo todo a relação já já estava acabada isto estava resolvido eu fui viver para um quarto alugado num amanhã que ia visitar os meus filhos eles apareceram logo minutos depois que estavam por trás do meu carro já tinha um matrícula do meu carro e apanharam-me na casa lá com a onde eu me ensinava os meus filhos ah então foste detido quando ias visitar os meus filhos existe também aquilo que sei ninguém 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 se sente confortável ninguém se sente confortável com a perspectiva de preso isso não agrada a ninguém mas não estava muito em pânico porque a partir do momento que comecei de teus crimes mentalizaste logo sim isso ia acabar de uma maneira de outra e depois mas a minha ideia era a recorrência para o suicídio mais ou menos presente isso seria o desfecho e porquê se sentias que eu estou entraste em algo que esta desconfortável diz-me não porque é que não te suicidaste não me suicidei porque pá porque a prisão no meu caso foi muito positiva porque criou-me uma série de condições em que eu tive que me tornar forte tive que resolver todos aqueles fantasmas que eu tinha acumulado ao longo da minha vida até a altura em que foi preso e fiz o meu e aproveitei o tempo porque também não tinha alternativa eu não me suicidei pá porque porque isso ia ter um efeito muito grave na existência dos meus filhos não queria que eles gostassem a pensar que o pai não gostava deles o suficiente para aguentar etc não queria ser pronto a partir do momento que eu sou preso eu tomei a decisão que preferia estar preso e ser o pai preso em alternativa a ser o pai que não era suficientemente forte ou que eu não gostava deles o suficiente para aguentar qualquer coisa e um dia voltava para eles foi uma luta muito complicada porque estar preso não é fácil e também aconteceu-me de tudo e mais alguma coisa enquanto estava preso tanto lá dentro como cá fora mas pronto em costóias não sei mas em Paço de Ferreira pelo menos nesses anos apanhar as pessoas que se suicidaram lá dentro apanhei cruzaste-te com com isto e mexeu contigo impactou-te? mexeu comigo no aspecto de que lamentava por eles entendia perfeitamente e eu sempre fiquei espantado porque não por haver suicides mas exatamente por não acontecer a mais porque havia lá pessoas pessoas que aguentavam coisas quase inimagináveis uma pressão brutal e que se desaguentavam não é? porque não é? qual porque o instinto da sobrevivência aparece não é? e pronto é isso quer dizer e os suicídios afetavam-me no sentido se calhar podia ser eu mas a gente também estando lá dentro criou uma certa resistência e depois existe uma coisa que existem quase todos os reclusos e eu até me escava a dizer quase todos mesmo aqueles que aparentemente são indestrutíveis todos eles têm uma parte deles que é dura consciente e inconscientemente porque criam uma resistência e uma e uma dureza aparente e irreal também porque tens que criar resistência à violência a sentir isto porque tu passas a fase em que sentes medo a cada momento em que tens que criar uma certa insensibilidade a isso é que não sobrevives e a outra parte em que se esconde a tua sensibilidade e às vezes em qualquer coisinha de nada sentes já todos vimos cenas em filmes em que o pessoal está preso e que aparece um passarinho e os presos ficam todos ali à volta por mais que as pessoas criem a carapaça existe outro lado em que se esconde o lado mais humano e sensível que a dada altura vai se isso vai em momentos em que não se está a contar e acho que haver pessoas que nunca se nem vê-los chorar e vê-los chorar por coisas mínimas porque por exemplo é por excelência um ambiente extremo existe aquelas é um ambiente onde as pessoas são duras e frias e que usam as pessoas usam as pessoas para para conseguirem o que precisam e querem mas também é também o sítio onde se criem a relação é muito forte porque tu convives 24 horas por dia quase com as pessoas não há mundo ali só lhes daquele teu mundo e dizes ali que cada um de nós está tendo um grupinho de meia dúzia de pessoas em que elas são mais próximas e aquela relação é muito forte e lá dentro tudo é sentido multiplicado por se tu ouves o pessoal da Big Brother isto aqui dentro é diferente a gente sente muito mais agora imagina uma prisão ali sim sente-se muito mais qualquer vitória é uma coisa multiplicada por mil qualquer derrota ou problemas é um drama enorme e eu vi muitos homens de bárbaria a chorar por coisas e especialmente em Passos Ferreira em que o pessoal em grande parte deles já 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 não ter contato com filhos nem com mulheres nem com pai nem com mãe e que já não ganham filho há anos e depois isso acontece com quase todos há um papo que a maior parte têm filhos que são pessoas que a maior parte delas que realmente eram filhos jovens pertencem ao tipo são pessoas que se relacionaram muito cedo com pessoas e que ficaram saudinhos muito cedo quase todos eles tinham filhos pessoal com 18, 19 anos 20 e que já tinham um filho há dois e rapidamente ficam sem contato com os filhos isso é complicado isso para dizer que há um ambiente extremo em que existe muita dureza mas existe também uma sensibilidade que se manifesta com a frequência e com muita ansiedade muito grande e até o mais risco é capaz de ter momentos em que fica muito frágil Algumas notas sobre o que acabaste de ouvir Ricardo Costa fala na primeira pessoa retrata a sua própria experiência mas o que me conta ouvi já de académicos ativistas outras pessoas reclusas que fomos entrevistando sobre o sistema prisional ao longo dos últimos dois anos vamos tentar ir partilhando algumas dessas conversas nos próximos tempos ainda com bastante tempo de trabalho até sair a série em si entretanto sobre as condições no estabelecimento prisional de Passos de Ferreira podes ler no site do Fumaça a resposta completa da Direção-Geral de Reinserção e Serviços de Reinserção e Serviços Prisionais mas faço um breve resumo é largamente um desmentido do retrato que ouviste garantem ter tolerância zero para com atos de agressão de indisciplina de ameaça e de intimidação apontam para a condenação do antigo chefe da guarda desta prisão por tráfico de droga como prova de que passam qualquer acusação de más práticas aos tribunais também notam que a educação formação e trabalho são instrumentos úteis à mudança e à integração social por isso mesmo metade dos reclusos em Passos de Ferreira têm trabalho e um quarto está na escola ou num curso profissional pelos números que nos deram perguntámos se havia uma lista de espera mas não responderam e ainda perguntámos pelo salário de um fascino aprisional sem resposta mais umas a que não reagiram quantos técnicos de reabilitação têm em Passos de Ferreira se acham eficaz ou não o trabalho de reabilitação que é lá feito como são definidos os preços da mercearia da prisão e se é proibido levar comida para dentro da cela fora o reforço noturno perguntamos porque é que não se podia trazer bolos com creme disseram só que impõem as limitações que consideram adequadas face à quantidade qualidade e horários de distribuição diárias das refeições em relação à comida já agora dizem que a realidade manifestamente desmente que dê em carne quase podre porque ia estar sempre toda a gente doente as refeições encomendadas a prestadores privados obedecem a critérios rigorosos definidos por médico e nutricionista e a direcção garante que não é verdade que os reclusos passem muitas horas sem refeições porque dão um pequeno almoço e entregam um reforço noturno com o jantar mas admitem que é cada recluso a comprar os produtos de higiene pessoal a não ser que haja manifesta e comprovada carência económica logo no início da entrevista fala-se de uma juíza do tribunal de execução de penas do porto que lida com o estabelecimento prisional de passos de ferreira que dificultava as saídas precárias e liberdades condicionais há pelo menos duas queixas públicas sobre ela em 2011 200 reclusos em abaixo-assinado disseram que atuava de forma completamente irracional desumana e ilegal 10 anos depois em 2021 quase 400 reclusos pediram ao Conselho Superior de Administratura que fosse substituída a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados disse que os atrasos a responder aos pedidos de reclusos podiam violar direitos fundamentais enviámos perguntas à juíza sobre isto através do Tribunal de Origem e de uma universidade onde dava aulas não tivemos resposta mas o Conselho Superior de Administratura confirma que arquivou por duas vezes esta última queixa primeiro porque quaisquer divergências de entendimento com a juíza devem ser discutidas no decorrer dos processos e depois porque a juíza lhes garantiu que não havia atrasos e que todas as decisões que preferia estavam sustentadas na lei e no direito ainda recebeu o abaixo-assinado uma terceira vez vindo da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais Direitos Liberdades e Garantias informou a Comissão de que o assunto estava encerrado a juíza já agora não tem qualquer processo disciplinar esta entrevista foi feita por mim Nuno Viegas a Margarida David Cardoso fez a edição e recolheu todo o contraditório que cabe de ler o Bernardo Afonso tratou do som a imagem é da Joana Teresa Batista fazem ainda parte da equipa Fumaça Luís Marquês Fred Rocha Maria Almeida e Ricardo Esteves Ribeiro eu só consigo andar pelo país há dois anos a entrevistar pessoas reclusas como o Ricardo Costa que eu visto hoje porque a comunidade de Fumaça apoia o jornalismo que fazemos e já paga mais de metade do orçamento da redação para continuar preciso que faças uma doação mensal paga muito literalmente o meu ordenado vai a fumaca.pt barra contribuir até já